Bem pessoal, aqui a gente tem um Mac Core i7 7ª geração completo, 16 GB de memória, um SSD de 512 GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, Wi-Fi dual e uma telinha Full HD, é isso mesmo. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente, vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, claro, não dê uma olhadinha no vídeo, tá certo? Então, vamos lá começar. Se eu não me engano, tem duas peças dessas, uma bateria está 98% da vida útil, a outra está 100%. É isso mesmo. Aqui a gente tem o Windows 11 Home, o processador é o Intel Core i7-7500, o 7ª geração, 2.70 com o Turbo Boss. 16 GB de memória DDR4, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 512 GB mais gravador de Blu-ray. E sabia que o SSD veio para substituir o HDD? Quer ver o que ele é capaz de fazer apenas na inicialização? Então, veja agora a seguir. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo da inicialização de uma máquina com SSD. SSD, esperar começar a carregar o Windows, pronto. Para vocês verem o quanto é importante ter um SSD na máquina. E tá aí, será que chega a 10? Hum, tá aí, a máquina já ligou e inclusive já está até pronta para poder usar. Imagine agora usando ela. Bem, pessoal, continuando. Tá, então vamos lá. Aqui todos, opa, todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Ele é um quadricor digital, além do idioma português. Tem mais três idiomas instalados para troca imediato, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha na bateria, colocando o mouse aqui, ele já mostra ali o tempo. Se não mostrar, botão direito, configuração de energia e suspensão. E aqui ele vai mostrar até com a seguinte frase. Tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos, depende sempre do uso do aparelho, óbvio. E para não deixar por menos, né, como ele tem uma telinha aí, ó, Full HD. Então vamos para um vídeo de sempre. De sempre não, hoje vamos para um diferente em Full HD. Então vamos começar esse vídeo aqui, ó. Deixando um múltiplo para pular propaganda, pagando a luz, que fica bem mais bonito. E vamos lá. E não dá nem para pular propaganda. Agora deu. Soltando. Então, olha que imagem é essa, né? É muito nitido. E vamos lá agora dar uma olhada, claro, no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada, tá? Se tiver marca, é marca de uso. Por isso a importância de ver o vídeo. Diferente de um anúncio com foto, né? Aqui o cliente não tem surpresa quando compra. Porque o que ele vê aqui no vídeo é o que vai chegar para ele. Então essa é a importância de ver sempre o vídeo. Aqui a parte externa dele. Vamos lá dar uma geral, tá? Aqui é tudo sem efeito, nem nada. Tem gente que faz uns vídeos aí que é bem bonito, entendeu? E quando chega, parece aquele lanche do McDonald's, né? Do cartaz e quando chega. Aqui a gente tem gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 3.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 3.0, HDMI e rede e entrada da fonte. Tá aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor aí embaixo aí do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Então aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E lembre-se que somente aqui você pode ainda estar ganhando um HD portátil. É simples, fácil. Manda um print, não esqueça, comprovanta a escrita aí no meu canal, que no ato da compra você ganha ele, tá? Se não manda o print, aí também não manda o HD. Então é bem simples. Uma boa noite, fica com Deus e até mais.